Ora, estamos então com o Rafael Lopes, que encabeça então a lista Aves Ponto para as próximas eleições de setembro, fez agora então a entrega da sua lista. O que é que lhe pergunto? Se foi difícil reunir pessoas para a sua lista e se já podemos saber quem são os nomes que o acompanham? Foi difícil reunir nomes para a minha lista, porque como eu disse na apresentação da minha candidatura, eu quero ser o melhor presidente da junta que o Vila das Aves já teve. Para isso tenho que ter os melhores junto comigo. Então fui seletivo e penso que tenho a melhor candidatura que vai para as eleições autárquicas no dia 26 de setembro. As pessoas que estão comigo são pessoas que têm muito amor à terra, são pessoas de vários quadrados políticos e com uma experiência profissional que vai ser uma mais-valia para a freguesia. O nome das pessoas, estão aqui dois que estão na minha lista, o nome das pessoas vai ser apresentado oportunamente a quando a apresentação de toda a lista e a apresentação do programa eleitoral. Tendo em conta a entrevista que fizemos consigo também a semana passada em que abordámos o tema do infantário e tendo em conta que a semana passada foi assinado então um protocolo para que essa obra avance, já sabe em que ponto está essa obra e quando é que será a abertura? Fiquei contente por já se ter assinado o protocolo com a segurança social. Por aquilo que eu sei, agora tem que se fazer o concurso público para o empreiteiro, isso demora meio ano, depois serão as obras, por isso a inauguração com certeza que vai ser comigo a Presidente da Junta. Tendo em conta que já tem feito algum porta-à-porta que também nos referiu quando fizemos a entrevista consigo. Quais são as suas perspectivas para setembro? Será uma vitória? É sim. Nós somos, como sempre, somos muito humildes. Começamos do zero, não temos histórico em termos de eleições autárquicas. Vamos fazer o porta-à-porta, continuar o porta-à-porta, informar as pessoas daquilo que nos propomos a fazer e é claro que conto com um bom resultado. Para mim o bom resultado é a vitória, mas isso deixamos nas mãos dos ouvintes.